A CIDADE NO BRASIL 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 Onde passou a cantar no Rádio Clube de Pernambuco Nos programas de Aldemar Paiva Walter Lins César Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DA CIDADE NO BRASIL Foi também Rádio Atriz E finalmente gravou Seus primeiros discos No selo Mucango Da fábrica de discos Roselytti desempenheiros Recebeu elogios em Ariano Suassuna Jorge Amado Viveu uma carreira de muitos sucessos e vive ainda Agora enviem, ao completar 50 anos de atividade artística, Nádia resolveu homenagear Dalva de Oliveira, cantando músicas de sucesso do repertório da cantora nascida em São Paulo. Assim nós vamos ter aqui duas merecidas homenagens aos 50 anos da carreira artística da Nádia e aos 35 de saudades de Dalva de Oliveira, que faleceu em 30 de agosto de 1972. Ave Maria, crui-se aos adores, rogai por nós, rogai por nós, os pecadores. Ave Maria, crui-se aos rios, aos campos e às noites serenais. Ave Maria, crui-se aos cascadas e às borboletas que enfeitam as marras. Ave Maria. Queremos em vós Virgem Maria Raiva por nós Ouve as preces Murmuros de nós Que os céus acendem E o vento conduz Conduz a voz Que os céus acendem Virgem Maria Rogai por nós Ouçam o que diz Pérez Ribeiro Em referência ao Trio de Ouro Um famoso conjunto vocal No Trio de Ouro Eu me lembro com muita saudade Sidalga era o brilho Com sua força De interpretação e postura Postura de grande dama da cação Nilo Chagas Elegante Charmoso e musical Dava um toque Senhorial ao Trio Erivelto Miúdo Muito ágil Imprimia dinâmica ao grupo Criador da maioria das composições E dos arranjos vocais Erivelto Martins Era o líder Também nesse tempo Eram os regionais Conjuntos Que sempre acompanhavam Os cantores da época Por isso Está aqui com os velhos Nos velhos tempos do rádio Um regional Com músicos excelentes Sobre Sobre a regência E Alberto Cavalcante O Beto do Badumi E a da Alberto Cavalcante O Beto do Badumi O Beto do Badumi O Beto do Badumi O Beto do Badumi Edoxe o Bisor Vamos lá Missão Amém. 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 Aplausos. a formatação da vida de Dalva e de Erivelto foi feita a dois não dá para falar de um sem o outro imagino que meu pai apesar dos conflitos sentia isso de uma maneira muito forte se sentimentalmente ele já estava se substituindo minha mãe pela Lourdes artisticamente a perda era irremediável para ele não se encontra mais de uma Dalva de Oliveira pela vida não se encontra mais de uma maneira muito forte É pensar o que você tem Um arreio de deixar Morar É querer Que é meu mundo de paz Minha eterna Minha eterna Uma doce É milagre de amor É viver deste sonho Um perdão de oração Peri Ribeiro escreveu Esse clima Papel usado depois do sexo e afins Em compensação Ela o atormentava cada vez mais Era como se fosse a sua única defesa Numa das viagens Meu pai conheceu Um aeromoça gaúcha Morena bonita De olhos verdes Seu nome Lourdes Foi paixão à primeira vista Correu o ano de 1947 Quando a vida de meu pai começou a ficar dividida Entre Dalva de Oliveira E Lourdes 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 Nosso apartamento agora Vive ao meio e à luz Nosso apartamento agora Já não pensamos Todo o egoísmo Perdeu-te nós dois Destruímos hoje O que podia ser Depois 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 Consideração de mim O comportamento de meu pai Levava constantes brigas Um dia Lourdes ligou para mamãe E mamãe respondeu Você não tem vergonha não Como se atreve E Lourdes Lourdes Hora da alma Deixa de bobagens Você está cansada de saber de tudo Depois de alguma discussão marcaram um encontro Conversaram cerca de uma hora E minha mãe E minha mãe em certo momento disse para Lourdes disse para Lourdes Ele chegava Ele chegava cheirosinho na tua casa Por minha causa Agora E agora cabe a você cuidar bem dele Para ele não feder Uma vida Uma vida, né? Uma história Hora, né? Uma vida, né? Olha a história Umacs E a história Convidou O meu poder Não deixe que os mares pequenininhos venham transformando o nosso destino. Não deixe que os mares pequenininhos venham transformando o nosso destino. Para depois condenar o mundo, o infortunio nos bate a porta. Ah, o amor, o amor hoje é na janela, ah, felicidade para nós estamos e ninguém pode viver sem. Para o nosso mar, no ar eméreo, nós estamos e ninguém ocupa da nossa missão. Música 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 Continuamos com as anotações de perigo. Minha mãe contava um caso ocorrido em relação a uma música. Meu pai queria fazer uma música falando do entardecer no morro, de forma mais lírica, mais sentimental. Era costume na época as emissoras de rádio tocarem às seis da tarde músicas sacras, como Ave Maria de Gundo. Era bonito ver o entardecer chegando, o sol sumindo no horizonte. Meu pai dizia que os primeiros versos que pintaram na sua nova composição foram E quando o morro escurece, elevo a Deus uma prece. A música foi um sucesso e por causa dessa música, Dalva aperfeiçoou os agudos, aperfeiçoou os trinatos. Esse seu modo de interpretar despertou a atenção do maior cantor da época, Francisco Alves. Minha mãe e Francisco Alves formaram um dos pares mais famosos da música popular brasileira. Minha mãe e Francisco Alves Sem telhado, sem telhado, sem pintura, lá no mundo, a merda é bonão, a merda é bonão. Deixe a mim, com céus, com fé, já me abençoou, sem telhado ou num agência utilizando três minutos. Amém. 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 A verdade é que o amor pregará uma peça em meu pai e, por que não dizer, em minha mãe também. Não era a separação, não, não, o que eles queriam. O que mais desejava, com igual intensidade, era que nada tivesse acontecido como aconteceu. No entanto, lá estavam os dois, soltos no mundo, tratando de recompor suas vidas em direções opostas, colando os cargos. O que será, na minha vida, se o teu amor, na minha boca, se os beijos teus, na minha alma, se o teu amor, na minha boca, se os beijos teus. O que será, na minha vida, se o teu amor, na minha boca, se os beijos teus. Amém. 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 A verdade foi depois da separação que surgiu a grande guerra musical. Meu pai escreveu em parceria com Davi Nasser a música Caminho Certo. Esse samba infeliz foi o estupim para que compositores do porte de Ataúfo Alves, Marino Pinto, Humberto Teixeira, Nelson Cavaquinho e tantos outros, tomassem as dores da minha mãe e compusessem desesperadamente para dar a Dalva com suas canções, uma resposta precisa a Erivelto Martins. Junto com Davi Nasser, meu pai começou a publicar uma série de artigos diários contra a minha mãe. As manchetes se sucediam. Erivelto narra sua destita conjugal. Dalva de Oliveira, indigna de ser mãe. Uma frase que me lembro bem e que me marcou profundamente escrita por Davi Nasser num dos capítulos escabrosos a que tive acesso foi a seguinte em que pese o enorme talento da cantora há de se ressaltar a sua vida particular de baixo nível. Erreis Deixava-me em casa Pela magia Falta no ciclo Na tua vida Lembro-me agora Que não é só Eu não sei como é que aprendi Por toda vida Coração de uma mulher E as joias que me dava Não, não, não tinha nenhum valor Se o mascaro me negava Que era todo o teu amor Mas, se existe ainda Quem queira me poderá Que venha a dar Primeira pedra Me atirar Eu, 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 eu Aplausos 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 Eram evidentes Mas, eu sei que minha mãe Jamais guardou ódio Em relação a David Nasser Ou a qualquer pessoa Ou a qualquer pessoa Dalva de Oliveira Era realmente Era realmente Imbuída Aplausos 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 Amém. 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 Face. Face. Aplausos 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 Odis O Aborgens Aplausos 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 As Tra Aplausos Aplausos O que é que? e a minha primeira vez é o que acontece um, dois, dois Obrigada, obrigada Gostaria de estragar em mente Noto Grande Show Obrigada 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.